É proibido pra menores de 18 anos, tu já é de maior? Já? Senta sem dó, tu já é de maior? Respeita o biru da fila da puta! Senta sem dó, sai de chuca, vá! Tu já é de maior, senta sem dó, senta sem dó, sentó! Sentó, 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 sentó! Tu já é de maior? Diás, mas senhor, tu já tem 19? 19, 19! Tu já tem 19? É 19? Tu já tem 19? É 19? Já fode! Tu fode Tu fode Tu fode Tu fode Tu já tem 19 Já tem 19 Cresceu É de maior e tem 19 É de maior e tem 19 Já pode 19, é bíblia? Tu fode 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 Ai, beijo! Já, né? Já, né? Eu gosto assim Tem nada, viu? Tu fode Ele pode ir! Viajo! Tu já é de maior? De maior! Tu já é de maior? Aqui é proibido para menores de 18 anos! Tu já é de maior? Eu já é de maior! Ei, Chuca, é você! Tu já é de maior? Eu já é de maior! Então senta sem dó! Senta sem dó! Tu já é de maior! Cê tá sem dó! Cê tá sem dó! Tu já é de maior! Cê tá sem dó! Cê tá sem dó! Respeita um piru na fila da puta! Cê tá sem dó! Cê tá sem dó! Tu já é de maior! Cê tá sem dó! Tu já é de maior! Eita! Essa é vergonha dela! Já é de maior! Vácil, ó. Ei, Tu já tem dezenove? Dezenove! Meu irmão! Evita! Tu já tem dezenove! Só tem dezenove Tem dezenove? Já dá para se trancar com o maloqueiro Já tem dezenove Tu fode, tu fode, tu fode, tu fode, tu fode, tu fode Tu fode, tu fode, tu fode. Ei, olha pra amiga. Lithuca olha pra amiga, vale você olhar pra amiga e falar assim? E aí miga, já tem 19? É, olha pra miga e pergunta E aí miga, já tem 19? Tu fode, tu fode, tu fode Tu fode, fode, tu fode Tu fode, tu fode, fode Tu fode, tu fode, tu fode Tu fode, tu fode Ai, vê, eu só quero as de 19 Tu fode, tu fode, tu fode Tu fode, fode, fode Tu fode, tu fode Tu fode, fode As melhores coisas surgem do nada Tu fode, fode Essa aqui não tava nem anotada na minha pesca aqui Porque as melhores coisas surgem do nada Né, né Eu perguntei, simplesmente só fiz uma pergunta Tu já é de maior? É de maior Então senta sem dó, senta sem dó Senta sem dó, tu já é de maior Senta sem dó Ai, gostosa Tu já é de maior Senta sem dó, senta sem dó Senta sem dó, tu já é de maior Ai, vê, vai, pode sentar Ai, gostosa Tu já é de maior Mais um lado, me pergunta Tu já é de maior Deixa quieto, deixa quieto Deixa quieto, porra Tá ligado, ligado, ligado Parada é essa, véi?